Meu rapaz, meu carro, alguém ensinou a coisa... Lembra de mim, meu? Falei, vai pra lá. Não fez de nada a tempo, cara. Faz frio, cara. Otário, agora estamos quito. Vamos, chora. Vamos embora, velho. Vamos embora, cara. E aí, malandar? Eu não vou mais me ferrar por causa da tua incompetência, hacker. Minha incompetência? Mas a ideia de contratar o corta-jaca foi sua. Não discuta comigo. A culpa foi sua e ponto final. Você que tem que ter contratado um matador mais competente. O corta-jaca foi um fiasco. E o pior é que o neném e o jamanta já devem ter se ligado. Exatamente. Ou seja, o nosso plano foi para as cocunhas. Agora vai ser muito mais complicado. A gente vai entrar naquela quebrada. Eu vou ter que pensar em alguma coisa rápida. E dessa vez, o tiro vai ter que ser certeiro. Pelo jeito, não é só o neném e o jamanta que estão na mira, não. A sua cabeça também está em jogo. Falou tudo, hacker. Eles estão querendo o meu couro. E logo agora, eu estava com a maior moral no alto comando, pô. A gente vai dar um jeito nisso, Jeff. Fica frio, cara. Olha, o que eu posso fazer para te ajudar? Você pode começar me ajudando a procurar um responsável por esse fracasso. Isso com certeza vai acalmar a ira do alto comando. O que é isso, gente fina? A gente é parceiro, cara. Nós fizemos tantas paradas juntos. Não estou nem te entendendo. Desculpa, hacker. Mas eu preciso jogar a cara para os erros, por favor. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Gilberto Frazão, meu irmão. Amigo do Conde. É. É o nome do pilantra, cumpadi. O telefone estava no bolso do presunto, meu irmão. Eu achei e deveria. Não. Baixei a ficha corrida desse tal de Gilberto Frazão. Como eu esperava, cara. Limpinho. O cara está limpo, limpo, limpo. É. A empresa dele também, cara. Tão limpa quanto ele. Então. Empresa de importação, exportação. Essas coisas, bicho. Só estou te avisando por um motivo básico, sanguimão. Eu não quero que você quebre a cara. Eu não quero que você dê com esses teus burros na água. Só isso. Esperar coisa nenhuma, neném. Esperar o cara vir para ser uma da gente de novo, rapaz. Nada disso. Eu já estou quase chegando na empresa do safado. Pelo número de telefone, né, cara? Eu também tenho meus contatos, neném. Se eu fosse esperar você, eu estava na roubada, meu irmão. Seguinte. Eu vou tirar isso a limpo. Mas do meu jeito, entendeu? Falou, então. Até mais. Esse neném é um folgado, meu irmão. Vamos capar o galo. Vai. Vai, para a área daqui. Vai. Vai. Ana, olha o que que gracinha. Será que me deu? Deixa eu ver. Bem bonitinho. Jussara. Foi da Jussara. Só podia, né? Ela pintou a mão, eu tenho certeza. Tina, como é que vai caber tudo isso no apartamento do Ricardo, meu? Olha, para isso eu dou um jeitinho. Pode ficar tranquila que vai ser um jeitinho. E outra coisa, não é apartamento do Ricardo, não, viu? Agora é apartamento da Tina e do Ricardo. Ih, agora vem. Nossa. Mas está difícil até gente entrar, Tina. Ai, que coisa. Ai, que coisa. Meu Deus, quantas coisas, Tina. Ai, vamos lá atrás daqui. Que é, vida. Vai, vem. Ai, por lá a coisa mais linda é teu vestido, Tina. A moça fez da Jussara que você pediu. Tudo desconforta. Ai, Tino, passado. Vocês viram o que aconteceu com o Hacker? Dessa vez, eu não vou admitir erros. Entenderam? Entenderam. Eu quero esse serviço resolvido ainda hoje. Primeiro Jamanta, depois o Nenê. E aí, rapaziada. Você é tal do Gilberto Frazão, não é? É o Gilberto Frazão, não é? A sua secretária é super eficiente. Ela falou tudinho o que eu queria saber. Uma gracinha. Deve estar acontecendo algum engano aqui. Engano, c******, rapaz. O que você está querendo comigo e com o Nenê, hein? Fala logo. O que você está querendo a minha quebrada, rapaz? Quem é que está por trás de tudo isso? Ah, não vai falar não, docinho. Nego doce. Olha que tipinho, neguinho doce. Cabeça de cor de rosa. Vai morrer então, crioula. Não seja por isso. Oh, acabou a bala. Que beleza. Abaixa essa p***, manda abaixar. Abaixa essa p***, cara, logo. Seus homens são muito lentos com o meu gosto, hein, rapaz. E se mandou abaixar, tem que abaixar logo. Tá vendo como vocês são uns p***, rapaz? São uns p***, rapaz. Vai aonde, mulher? O que é? Tá chorando que é a mamãe, municão, hã? Que é a mamãe? Que coisa de caixa aqui? Ricardo, você não pode... Você não pode ver o vestido da noiva do meu casamento. Eu não vi nada. Eu não vi nada. O que tem? Veio um pouquinho. Espera só. Deixa eu guardar isso lá. Ricardo, por favor. Vocês são chata. Tenha santa paciência, viu? Eu não sabia que ia estar aqui. E aí? Estou até com um fogo assim dentro de mim. E você, hein? Está preparada? Eu já estou preparada há mais de 10 anos, viu? Lógico que eu estou. Ai, ai. Te amo muito, viu? Eu vou te fazer muito, mas muito, muito, muito feliz. Eu também. Vem ver os presentes agora. Corre, quer parte? Não, deixa eu falar. Eu não posso. Demorar. Porque o Edson e a Virginia vão chegar daqui a pouquinho. Eles vão chegar quase juntos na Rua dos Velhos. Eu tenho que buscá-los lá. Ai, Ricardo. Eu faço só para você ver uma coisinha aqui. Olha quanta coisa bonita que eu trouxe. Não, olha aqui. Olha, esse aqui é da Justara. Que lindo, né? Não, gente. Esse aqui a gente vai com a em cima da gelatina. Olha, está lindo. Rafa, eu tenho certeza que eu sou você. Olha aqui. Corre lá. Olha aqui. Não, corre aqui. Olha que bonitinho. Bonito esse animal, hein? Não é bonitinho? Não, mas para o que serve, hein? Ricardo, que falta de... Eu só estou perguntando. Não sei. Eu vou saber para quem serve. O que guarda? Arroz? Feijão? E você sabe? Ai, cara, Ricardo. Eu nem acredito. Eu recebi alta lá da clínica. Agora vem a parte mais difícil, né? Começar a vida nova. Ah, mas você vai conseguir. A gente vai conseguir juntos. É, o professor Ricardo está me dando maior força. Vai até me ajudar a arrumar um emprego. Aí, agora a gente vai ver o que que dá, né? Ai, eu estou tão feliz. Eu também. A gente não vai se separar nunca mais. Mas tu é burro mesmo, hein, Cicatrice? Eu já falei que você tem que apertar o gostinho para rodar, meu. E não morreu, sua anta. Ó, Xarope, isso aqui é só um brinquedinho, meu. Na hora da verdade, eu não erro alfa. Quer saber, ó, cansei de jogar videogame, meu. Vou ver o que está pegando no mundo real. Ô, pera lá, pera lá. O Jamanta mandou eu ficar tomando conta de você. Aí, meu. Relaxa. Quebra essa. Só vou ali na quebrada dar um rolê, meu. Assim você vai acabar me ferrando, cara. Relaxa, Cicatrice. Já falei, meu. Coisa rápida. Vou e volto. Depois não estou a fim de arrumar encrenca com o Jamanta. Vai e volta logo. Eu vou estar aqui te esperando. E aí? E aí? Beleza? Qual está o bagulho? 50. Carinho, hein? Vai pegar ou não vai? Vai lá, vai. Vaza. E aí, Wesley, firmeza? Mais ou menos, cara. Coragem, estou só Miguelanda no farol. Deixa eu ver isso aí, vai. Pô, cara. Bem que você falou que o bagulho é difícil. Achei que era moleza. Não, não, não. Demorei uma cara para aprender isso aqui. Pior que eu acho que vou ter que mudar de número, cara. Porque esse aqui das bolinhas não está me rendendo mais nada. Ô, Wesley. Já te falei, velho. Tu não está nem só porque tu quer. No dia que resolver abrir os olhos, é só dar um toque aí que a porta vai estar aberta. Já te falei. Tá bom. Depois a gente se fala, então. Falou. Escuta, você vai no casamento do professor? Pô, pode crer. Arrumei uma beca estilosa, hein? Quero fazer feio lá, não. Tá bom, então a gente se fala. Falou, velho. Por favor, minha filha. Para de chorar. Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ai, Stephanie, não para de chorar. A pobrezinha está com tanta dor. E eu não tenho dinheiro para comprar a droga do remédio. Não fica assim, mãe. A gente vai dar um jeito. E você quer que eu fique como, Wesley? Faz dois meses que eu estou desempregada. Aquele cachorro do teu pai sumiu nesse mundo. E não é capaz de dar as caras para saber se a gente está vivo. Eu não sei mais o que fazer, meu filho. Eu não te consegui fazer comida para tua irmã hoje. Mas eu troco lá no farol, mãe. Acho que dá para comprar alguma coisa. Você é um menino de ouro, Wesley. Eu quero outra vida para você, meu filho. Nunca desista de estudar, viu? Agora você vai lá na vendinha para mim? Olha, eu vou fazer uma bela macarronada para nós. Mãe, você não acha que a gente devia pedir dinheiro emprestado para o Jamanta? Você está felitado durante tanto tempo e esse dinheiro aqui não vai dar para comprar remédio e comida. Nem pensar. Eu não quero você metido com essa gente, Wesley. Cacei dessa vida, mãe. Já passei pelo Michael Douglas, ele estava cheio da grana. Grana do tráfico. Eu não quero ver você metido nisso. Já fica passando necessidade até quando? Você pensa que eu não vi você dizendo para a vizinha que a gente está quase sendo despejado? Sem dinheiro, sem comida, sem lugar para morar. É isso que você quer, mãe? Isso é vida. Vai falar por bem ou por mal, imbecil? Está me tirando, rapaz? Quem é que está tentando me matar, porra? Vai falar ou não vai? Pode me quebrar, Jamanta. Pode fazer o que quiser, cara. Eu sei que você só me será de qualquer jeito mesmo, porra. Fogado, hein, moleque. Aí, Jamanta. O que é? O nenê está aí fora. Manda ele entrar. Vai buscar ele lá. E aí? Quer dizer que esse é o vagabundo, Jamanta? Essa mocinha aí, esse nego doce, não fala porra nenhuma. Descobri que é peixe pequeno. Só uma porra. Dá licença, Jamanta. Dá vontade, né? Caso é massa. Aí, meu irmão. Que palhaçada é essa, compai? Eu que eu sabia quem é que quer me matar. Vai, fala. Mas tu não vai falar, não? O cara não vai falar, não, Jamanta. Pera aí. Eu aprendi uma coisinha boa para destravar a língua. Os tapas não estão valendo nada, né? Isso é umas 38 na boca do maluco. Mano! Para! Acho que ele quer falar alguma coisa agora aí. Mano, eu não sei de nada, pô. Eu não sei de nada. Eu nem conheço os caras do alto comando, pô. O que vocês estão querendo? Agora é o seguinte. Vocês me soltam. Eu vou atrás do pessoal. Eu acho que eu sou laranja. Eu sou laranja. Me soltam, eu vou atrás do pessoal. Caramba, olha aqui, compai. Vai aqui. Chega de palhaçada. Eu não tenho muita paciência, não. Tu vai falar que ele quer acabar com o Jamanta e comigo. Entendeu, otário? Tu vai ficar calado, c******? Eu não estou perdendo minha paciência. Poxa, disse que eu não sei nada. Não é? Tem álcool aí, Jamanta? Vamos lá pro lado eu não. Peraí, 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 peraí. Não é isso, pô. Eu tentei, você não quis jogar, eu não tenho paciência. Pô. Peraí, peraí, peraí. Eu falo, pô. Eu falo. Seu Oscar? Pois não, dona Susana. Seu Oscar, eu acredito que nós vamos ter que repor algumas aulas durante as férias, viu? Isso, a molecada baixada, dona Susana, já estou vendo, viu? E o que eu posso fazer, seu Oscar? Eles foram avisados antes de entrar em férias. O semestre acabou, mas temos aulas pendentes ainda. Também, né, dona Susana? Essa escola fechou tantas vezes. Olha, dona Susana, pode deixar, fique tranquila, que uma vez ou outra eu apareço por aqui pra ver se está tudo tranquilo, tá bom? E outra coisa, seu Oscar, não esqueça de apagar as luzes da escola inteira antes de sair. Tá bom. Fica se cegado. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Olá, Elia Zé. Olá, dona Susana. Tudo bem? Tudo. Eu vim aqui te perguntar, será que você não conhece uma moça que faça limpeza, enfim, que queira trabalhar? A minha secretária saiu de férias pra ter neném e eu precisava de alguém realmente urgente. Mas o mais importante, tem que ser alguém de confiança. Eu vou dar uma sondada por aí, dona Susana. Eu lhe aviso uma vez em seguida. Ótimo, já lhe agradeço de antemão. E de qualquer forma, nos vemos à noite no casamento. É, casamento. Então até a noite, dona Susana. Até logo. Até logo. Vai, fala. Fala! Você acha alguma coisa, Elia? Informação, papel, hã? Muito doce, hein, neguinho? Entrou com o bando errado. Olha que bo... As camisinhas cor de rosa, hein, c******o. Celular, hein? Aí é o seguinte, vai pegar essa merda e vai ligar pra chefia. Vai ligar, vai falar com eles e vai me dar o endereço. Tá tudo numa boa. Nada aconteceu, entendeu? Tudo deu certinho. Você tá bonitão. Pera aí. Vamos botar a tocha humana pra funcionar. Parece a porcaria. Alô? Alô? Aqui é o Gente Fina. O quê? Pera aí, pera aí. Eu vou... Eu vou falar. Eu vou... Alô? 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 Então? Tá tudo bem? Eu tô indo pra aí, pô. Eu tô indo pra aí. Fica calmo. Os caras já se foram. Os caras já se mandaram. Eu tô indo pra aí. Fica calmo. A gente resolve. Tá ok, então. Tá ok. Achei que eu não ia falar nunca essa... É o endereço aí, mano. Ah, não é pro endereço. Agora tá se comportando igual homizinho aí. Para de chorar, rapaz. Olha só. Você vê esse b**** que falou que ia acabar comigo. Olha isso. Essa menina que vai se assombrar. Quer a mamãe? Quer a mamãe? Aí, Jamando. Se tiver na real, vou cair pra cima e vou derrubar tudo. Agora se tiver algum bacilo, queima ele. Já tá na hora. Tô cansado já com isso aqui. Boa tarde. Vou voar, amigo. Tira! Foi na cadeira, filó. Foi na cadeira, filó. Acabou, não. Olá. Tudo bem, Suzana? Tudo bem. Nossa, eu pensei até que não fosse mais te encontrar. Tô sabendo que vocês já entraram em férias, né? Você realmente deu sorte. Eu tava de saída. E aí, você vai no casamento do professor Ricardo? Sim, claro. Todos vão. Ele também me convidou, mas eu não sei se eu vou aparecer por lá, não. Sabe como é? Não conheço ninguém. Quer dizer, conhecer eu conheço. Só que eu conheço como policial. Eu tô com medo de ficar sobrando nessa festa. Que isso, Cabral? Você tem que ir ao casamento, até porque o Ricardo lhe adora. Eu tava pensando... Sei lá, será que nós não podemos ir juntos? De repente, a gente pode fazer companhia um pro outro. Ah, juntos? É, pode ser. Pode ser uma boa ideia. Ah, que ótimo. Bom, posso passar na tua casa pra te pegar? Pode. Ah. Então, até a noite. Até. E aí, firmeza? E aí? Quero cinco papelote aí, quanto custa? Dizentos pila. Pô, tá muito caro, né? É pegar ou largar, velho? E aí, firmeza, firmeza, firmeza. Fica no meu pé o dia inteiro. Marcação serrada pra cima de nível. Pô, tu tens a sorte de tá vivo, velho. Sei como é que o Jamanta salva tua pele depois de tudo que tu apronta pro lado dele? Aqui, ó. Se fosse pra ficar assim, ó, preferia tá em cana, meu. Tô no maior tédio, sabe? Se tivesse no teu lugar, eu tava pirando já, cara. Sou movido à adrenalina, tá ligado? Sei. Já que tu é movido à adrenalina, bonitão. Aí, ó, se bem que podia me ajudar nos esquemas aí, hein? Tô indo lá pra cidade, topa? Que tipo de esquema? Tenho que acertar um playboyzinho aí que armou pra cima de mim, meu. Mas fica sussa que a gente vai se dar bem. Mas aí, tu topa ou não topa? Pode crer. Só que tem que ser jogo rápido, hein? Firmeza. Vamos nessa. Olha só que bonitinho, hein, Maica? Casal de namorados. Cara, eu fico até emocionado, viu? De ver como o amor é lindo. A nóia e o cheiradão. Cala a boca, moleque. Cuida da sua vida, Maica. A gente tá no outro agora, de novo. Mas tu é corajoso mesmo, hein, Jacaré? De aparecer aqui na quebrada depois de ter aprontado pro Nenê. E tem outra. Jamanta não vai gostar de te ver aqui na quebrada com essa cara feia, não, viu? Aí, foi você que aprontou pra mim, Xará. Eu confiei em você, cara. E quase morri por tua casa. Cara, Jacaré, vamos embora, meu. Calma, calma, ô Jacarezinho. Fica na tua, hein? Mas aí, não me leva mal, meu. Tava fazendo o meu serviço. Não leva pro pessoal. Mas se eu fosse você, eu zarpava aqui da quebrada, porque o teu óbito tá encomendado, viu? Otário, vamos nessa aí. Não tô afim de me estressar, não, viu? Vai, ô, cabeleirazinha de quim. Cala a boca, moleque, seu cofieiro. Dá lição. Não liga pra ele, não, Jacaré. Desencana, meu. O xarope é assim mesmo. Nossa, eu não sei se vai ser fácil, não. Eu não sei se foi uma boa ideia eu ter vindo pra cá, não. Eu sei, não vai ser fácil. Mas o Ricardo não disse que ia dar um jeito? Então, meu, confia nele. Tá, desencana. Não vai amarelar, hein? Eu acho que não é uma boa ideia eu ir pra esse casamento, não, não. Ih, Jacaré, pelo amor de Deus, meu. Que adianta você ficar se escondendo? Mas cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar a galera. Você tá certa. Eu só não sei se eu tô preparado pra isso. Não quero nem saber. Eu vou estar lá hoje, linda e maravilhosa, te esperando, hein? Eu não quero levar bolo, Jacaré. Deixa eu ir, vai. Pensa direitinho. Eu vou ir que o salão deve estar lotando. Beijo. Não tô acreditando nisso, Cicatriz. Eu não falei que era pro moleque não sair daqui de dentro. Foi mal, Jamanta. Daqui a pouco ele tá aí. Foi mal. Tá ficando velho e vacilando em Cicatriz. Um homem experiente como você, hein? Ô, Jamanta, ele falou que volta já já. Ele falou? Ô, quem é que fala as coisas aqui, mano? Você. Quem é que paga teu salário, hein, mano? Você. Então sou eu que mando, entendeu? Fica frio, Jamanta. Já sei, ele tá aí. Fica frio. Ô, Jamanta, Jamanta. Me fala como é que foi aquela história do Gilberto Frazão. O que que deu aquilo lá? Gilberto Frazão. Mó frangote, Cicatriz. Um moleque que deve ter uns 19 anos. Pau mandado. Mas já peguei ele. Tá lá no QG com meia bola e com Shaquilla. É o seguinte. Eu vou lá na pé do Ricardinho. Depois eu vou pro meu QG. Fica ligado aí. Fica esperto, hein? Tá aí, Cicatriz. Se acontecer alguma coisa com o meu irmão. Tu vai se ver comigo. Entendeu? Pessoalmente comigo. Você era. Pai, que sai? Quero falar com ela. Fica um paio, fica com esse malandro aí. Agora, pai, vaza todo mundo. E aí, chegou a hora da gente acertar as nossas paradas, né? Você tem razão, né? Chegou a hora da gente acertar as coisas. Você me chamou aqui nessa fia, tá achando que eu sou traíra, né? Ai, não é, não é. Só você sabia que eu tinha vindo pra São Paulo? A polícia veio com tudo pra cima de mim pra me dar um flagra. Eu quase fui presa. Eu tô com isso entalado aqui até hoje? Claro que não. Você sabe que essas paradas são coisas de jamanta. Entendeu? Jamanta é quem fica armando essas paradas pra cima de mim. E por causa disso eu peguei o X. Você sabe que eu sou muito vingativa. Você armou pra mim, eu armei pra ti. Eu não armei nada. Você tem que confiar em mim. Você sabe que isso é coisa de jamanta. Eu tô cansada de ver o jamanta armar pra cima de mim. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo de tudo. Eu mandei fazer uma investigação. Eu tô sabendo que ele tá no rolo. E é por isso que eu vou acabar com os dois de uma vez só. Para com isso. Vai, meu genio. Para com isso. Vem cá. Eu posso explicar numa boa. Hã? E o que foi que vocês fizeram? Com aquele incompetente do gentil? Ah. Agora vai ficar dando em cima daquele comédia. Seu tempo passou, Nenê. Acorda! Eu tô acordado, Baby Jane. Só que eu não vou vacinar, não. A gente tem que derrubar o jamanta. A última vez que a gente esteve junto, o nosso plano era derrubar o jamanta. Você sabe muito bem disso. E o... Como é que... Como é que você pretende fazer isso? Olha aqui, ó. Vai ter um casamento no morro. O jamanta é amigo do noivo. Acho que ele vai ser o padrinho. É fácil a gente chegar lá e derrubar a casa, derrubar aquele muro. E onde é que vai ser esse casamento? O único salão que tem lá na comunidade. É chegar lá e botar pra dentro. Eu vou te dar mais uma chance. Se você fizer tudo direitinho, for bem sucedido, a nossa sociedade continua como sempre foi. Sabe que tubarão com fome é uma arrependida, ó, tá? Deixa eu comer outro. Vai ver. Vai ver. Vocês dois pra cá. Vai atrás dele. Mas dessa vez eu não quero falhas. É pra matar e não deixar rastro. Entenderam? Sim. Vamos. Idiota. Aquela quebrada vai ser só minha. Só minha, neném. É pra matar e não deixar rastro. É uma grana, esse relógio, cara. Isso aí é falciete, meu. É, que falciete? Não, rapaz. Você compra algum de primeira, mano. Por que que tá zoando aí? Por que não é relógio, cara? De ouro. Por falar em coisa de ouro, olha o que eu trouxe aqui pra vocês. Ó. Fala sério, hein? Olha lá. Esse é seu e esse aqui é o seu. Uau. Mas que terno é esse cheio de frufru aqui, de conchinha? Eu não vou ter que usar esse bagunho não, né, mano? Que frufru e conchinha deixa de ser ignorante? Isso aqui não é terno, é meio fraco. E vai ter que usar assim, a não ser que queira arrumar uma encrenca catina, hein? Eu já vi a ti na trava, cara. Deus me livre. Ainda bem que a minha princesinha é um doce, truta. Nossa, ideinha. Por que que será que ele não trouxe a noivinha pra gente conhecer? Ninguém conhece, ninguém viu. Bom, bom, ela não pôde vir. Teve que resolver um probleminha com a mãe, mas logo, logo ela tá na quebrada. Sabe por quê? Porque logo, logo eu vi o casório. Notícia boa. Ah, notícia boa, nada. Eu não acredito em vocês, viu, meu? Só eu que vou ficar solteiro? A gente não tinha combinado que ia casar junto, todo mundo? É, você que te santou aí, não quis saber de ninguém. Tava namorando sério, não quis valorizar a moça, né? Tá vendo aí? Melhor ser solteiro. Ô, não fala nisso. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria fazer um pedido pra você. Fala aí, truta, o que você quiser. Você sabe aquele menino, o Jacaré? Ih, Gadinho, esse moleque é o maior pilantra, rapaz. Pra mim já tinha virado comida de minhoca, alguém já tinha dado um sumiço nele. Não, mas não, não, não deram sumiço, não. Graças a Deus, eu que consegui levar ele pra clínica. Eu internei, ele tá bem, cara, tá? Você tem que ver. Ele tá muito bacana, tá com uma cara bonita, tá de bem com a vida. Quer vencer na vida e eu quero dar uma força pra ele. Ih, Ricardinho, você não tem jeito, hein? Tá querendo ajudar sempre todo mundo. Se liga, mano. Esse moleque é o maior pilantra, rapaz. Ele vai te dar dor de cabeça. Escuta o que eu tô te dizendo. Não, mas, mas... Ô, eu também não sou criança. Eu tô afim de assumir o risco. Eu acredito na recuperação dele. Mas tudo bem, tá bom. Se não quiser ajudar, também eu sei muito bem com o que eu posso contar, com o que eu não posso contar. Tá tudo bem, tudo bem. Ei, 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 ô, ô. Também não é assim não, né, mano? Sabe que sempre pode contar comigo. Tá limpa, eu dou cobertura pra ele, vai. Mas fique sabendo que por mim eu fritava esse cara e agora. Não, não, deixa isso pra lá. É maior pilantra hoje, moleque. Não, para, para, deixa isso pra lá, vai. Deixa isso pra lá. Graças a Deus. Pô, a nana que vai ficar contente. Ih, o que é isso? Chega uma tromba e um garanto atrás? Que cara é essa, Tico? Você nem sabe, pai. Ah, mais uma. Fui despedido hoje. Não esquenta a cabeça não, meu filho. Você vai arranjar um emprego melhor. Você vai ver. O negócio é cabeça erguida e bola pra frente. Deus te ouço. Fala em bola pra frente, dá uma volta aqui pra dar uma força aqui pra mim. Deixa eu só pegar um negócio pra comer aqui, pode tudo. É, você já chega, deu prejuízo, hein? E aí, pai, você explora essa coisa. E aí, Tico? E aí? Boa tarde, Elisa. E aí, Wesley, tudo beleza? Tudo bem? A sua irmãzinha tá melhor, Wesley? Você está sabendo que a Stephanie tá doentinha? É, ela tá bem de sensibilizar, mas ela não tá melhor, não. A gente não conseguiu comprar remédio, falta de dinheiro. Poxa vida, sua mãe ainda não arrumou emprego? Ainda não, ela tá correndo tudo aí atrás de emprego, mas a situação não tá fácil. Eu acho que eu tenho uma boa notícia pra você. Sabe a dona Suzana? Ela tá precisando de uma pessoa de confiança pra trabalhar na casa dela. Verdade? Verdade, eu acabei de falar com ela. Eu vou indicar sua mãe. Sabe que a sua mãe é uma pessoa honesta, trabalhadora, não é? E depois a dona Suzana. Vai gostar muito da Mercedes. Obrigado, Silvia Zé. Valeu mesmo, hein? Que isso. Vai lá, corre lá, avisa ela. Ô, pai. Aí, ó. O senhor não falou que o Tonico te deixou aqui? Ah, o Tonico foi montar um boteco lá no Vietnã. Então, ó. Já que ele deixou o senhor na mão, pega o Wesley e contrata ele. É mesmo, hein? Aí, ó. Você estuparia, Wesley? Claro, claro que eu estuparia, Silvia Zé. Então é o seguinte, ó. Eu, o Tico, a gente tem que levar as bebidas e arrumar a mesa lá no salão de festa. A gente tem que deixar tudo nos trinque, tudo bacana, que hoje à noite tem casal. Olha, mano. Uma festão. Tá encheu de mina lá, mano. Olha, agora é o seguinte. O dinheiro que eu tenho é pouco. Mas o dinheirinho vai dar pra você dar um adianto, comprar um remédio. É, pegar o remédio lá. Claro que, Silvia Zé. Eu vou só levar essas coisas aqui pra minha mãe e eu já tô aí de volta pra te ajudar. Valeu, hein? Falou. Valeu. Morar numa favela pode ser diferente. E aí, a favela. Aí, ó. Vai enxar aqui o carro daquele playboy, filha da mãe, meu. Me pediu uns papelotes, depois foi lá e chamou a polícia. Quase ferrou com a minha vida. Carro legal, velho. Olha isso aqui, ó. Deve valer uma fortuna, xarope. Aí, não falei que o papo era firmeza, meu? Além da gente dar uma lição nesse playboy, A gente vai fazer um bom pé de mim. Tá louco. Passa o camivete. E rápido. Olha aí, hein, ditão. Não, mamãe. Importado, coisa fina. Vai aí, ditão. Vem, seu pai. Vou roubar o meu carro. Alguém ensinar por... Lembra de mim, ô? Playboy, vá lá. Pô, cara. Fala, cara. Não tem nada a ver, hein? Pô, cara. Faz isso comigo, cara. Otário, agora esse do mosquito, senhor. Vamos, senhor. Vambora, velho. Vambora, cara. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Fala baixo, Wesley. Você vai acordar a sua irmã desse jeito? O senhor Elie Zella da venda, ele pediu pra dizer pra senhora que a dona Suzana, diretora da escola, ela tá precisando de uma pessoa pra trabalhar na casa dela e aí ele vai te indicar, mãe. Você tá falando sério? Eu não ia brigar com uma coisa dessas, né? Tô sim com essa cara de boba alegre, mas acho que eu ia necessidade. E ele vai me descolar nos trocados porque tem a festa do Ricardo, ele tá precisando de uma pessoa pra ajudar. Graças a Deus. Eu sabia, meu filho, que uma hora a nossa sorte ia mudar. Ó, essas coisas aqui, não é muita coisa, mas dá pra fazer uma jantinha. Deus é tão bom. Eu fico até emocionada, sabia? Mãe, desculpa ter falado daquele jeito com a senhora. É que hoje a senhora assim nessa situação e a Stephanie, sabe, eu fico mal de não poder ajudar. Já passou. O importante agora é que as coisas vão melhorar, filho. Tenho fé que sim. Bom, eu preciso ir lá. A senhora deixa minha roupa passada pro casamento que eu vou chegar em cima da hora, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, agora vai lá, vai lá pro teu serviço, vai. Tá bom. Wesley, meu filho, vem cá. Promete, promete pra mim que você nunca vai se envolver com esses traficantes. Esse Michael Douglas não é companhia pra você, filho. É só amigo da escola, né? Mesmo assim, promete que mesmo na maior dificuldade, você não vai escolher o caminho mais fácil. Você veio primeiro. Quero dar muito orgulho pra senhora, mãe. Depois desse aqui no Michael Douglas e arranjar dinheiro do tráfico assim, mas... Eu vou ganhar vida sem precisar disso. A senhora vai ver. Tchau. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Aí, Bico de Pato, só alegria, meu irmão. Já fiz as pazes com a pressão, com a Johnny. Parada agora é passar o rodo no Jamanta aí. Postada. Arraba. Puntada. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui pra mim. Ai, não sabe? Eu te amo muito, viu? Eu sempre vou te amar. O que acontece? Você foi o único homem da minha vida. Eu vou te amar pra sempre. Eu vou te amar. 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 Socorro! Eu vou te amar. 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 Eu vou te amar.